Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, pensando aqui num assunto que é muito comentado em alguns dos meus vídeos aqui do canal, eu decidi trazer pra vocês, pra vocês analisarem aqui, baseado no que que acontece. Uma pessoa que utiliza um Windows original e outra pessoa que usa um Windows piratão, craqueado aí, com softwares pra demonstrar que o sistema está ativado. Usa softwares de terceiros pra ativar o sistema do Windows. Quais as diferenças? Tem diferenças aí de desempenho? De vulnerabilidades? O que que eu posso passar pra vocês a respeito desse assunto? Por quê? Muitas pessoas perguntam, você divulga muito essa empresa, né, que eu vou deixar aqui pra vocês o anúncio, né, e você divulga muito essa empresa, mas realmente, qual que é a diferença? Eu tô usando aqui o meu sistema há muitos anos, pirateado aí, mas eu nunca tive como licença, apesar da licença que você divulga ser muito barato, por que que eu devo comprar essa licença e sair do piratão? Pois bem, nesse vídeo eu vou explicar pra vocês, mas é claro, fica aí com o anúncio da Google Offer 24 antes de irmos pro assunto principal. Pra quem ainda tá usando o Windows craqueado, pirateado, em pleno 2024, tenho o prazer de oferecer as melhores licenças de softwares 100% originais e todas com 35% de desconto. Clica aqui em Compre Agora, aqui nessa parte você vai colocar o nosso cupom que é o HW30. Vai clicar aqui em Aplicar e olha só, de 104 reais você vai pagar uma licença original do Windows 10 apenas 68 reais. Clica aqui em Enviar o Pedido, nessa etapa selecione o método de pagamento que mais lhe agrada e depois clique em Pague Agora. Depois que você concluir o pagamento, automaticamente vai abrir nessa aba aqui e vamos ativar o Windows. E depois você vai lá pra ativar o seu Windows, vai colar a chave que você adquiriu lá no site da Google Offer, vai clicar aqui em Avançar, Ativar e pronto, o Windows ativado. A melhor licença no site mais barato, link na descrição. Pois bem pessoal, é o seguinte, uma pessoa que utiliza o Windows Pirata e uma que usa o Windows Original, quais as diferenças? Em relação a desempenho, você não vai ver nenhuma diferença. Por quê? Porque o software que ativa o sistema de forma pirata é apenas um software como qualquer outro. O que vai ajudar você a ter um desempenho bom ou desempenho ruim é o seu hardware. É o sistema que você tem e isso não interfere em nada. Ou seja, uma pessoa que tem a licença original ativada, ela vai ter um desempenho que vai ser o mesmo de uma pessoa que tem um outro sistema igual a ela, só que de forma original. Por quê? Porque o que decide isso, claro que todos nós sabemos, é o hardware, que vai dizer qual será o desempenho do seu computador. Agora, uma pessoa que utiliza o Windows Pirata, qual é o principal problema? O único problema pessoal é em relação à vulnerabilidade. O sistema fica desprotegido com uma licença pirateada, craqueada. Como assim desprotegido? De que forma? O seu PC fica mais suscetível à entrada de ameaças. Como assim ameaças? Vírus, malware. E também tem outro ponto que eu tenho que falar para vocês, que é o seguinte. O próprio software de ativação, para ativar, para craquear o seu sistema, pode já ter algum tipo de ameaça. Ou seja, o seu computador vai sempre estar vulnerável, porque o próprio software de ativação, ele é um software que contém algum tipo de ameaça. Você pode perceber que todo mundo que ativa o sistema dessa forma, ativa o sistema pirateano, a maioria dos softwares você tem que desativar o seu antivírus para conseguir ativar. Depois que você desativa, aí sim você vai e faz ali ativação pirata. E é o seguinte pessoal, então qual é o problema que eu quero passar para vocês? Primeiro, o divisor de águas disso é em relação à vulnerabilidade. O desempenho vai ser sempre o mesmo. E esse principal problema que é a vulnerabilidade, ele pode te afetar de diversas formas, caso você tenha ativado o seu sistema de forma pirata. O primeiro é o que eu falei. O próprio software, ele pode afetar o seu sistema, porque ele pode já conter algum tipo de ameaça. E outro tipo que é o seguinte, o seu sistema, por ter um software craqueado dessa maneira, fica mais suscetível à entrada de vírus. Até porque a maioria das pessoas que ativam o seu sistema de forma pirata, não usam antivírus. E sabe por quê? Porque o antivírus vai acusar o software craqueador de vírus. Então as pessoas acabam não utilizando o antivírus. E isso deixa o seu PC cada vez mais ameaçado. Muitas pessoas falam, ah, pega, mas é só saber onde você vai utilizar, mexer nas coisas que você acessa, que você nunca vai ter vírus. Pessoal, não é bem assim que funciona, tá? Se vocês analisarem aí pesquisas de técnicos, especialistas em segurança digital, vocês vão ver aí que pessoas que hoje em dia, em 2024, não usam antivírus, estão cada vez mais suscetíveis a qualquer tipo de ameaça online, tá certo? Até mesmo as ameaças que a pessoa recolhe, né, o seu computador, vamos dizer assim, para que você não tenha acesso e você tenha que pagar alguma coisa do tipo, que é a ameaça mais preocupante que temos hoje em dia aí online. Mas, para resumir para vocês então, eu devo continuar no meu software pirateado e craqueado ou comprar uma licença original? Pessoal, R$60,00 para você comprar uma licença não vai te deixar mais pobre nem mais rico. Ou seja, mantenha o seu sistema seguro, compra uma licença, o link está abaixo aqui na descrição. Se você tem o Windows 11, você pode comprar a licença do Windows 10, que no site abaixo da Good Offer, a licença do Windows 10 Pro é mais barata. Você compra a licença do Windows 10 Pro e ativa o seu Windows 11 Pro. Se você tem o Windows 10 Pro, compra a licença do Windows 10 Pro e quando você passar para o 11, a sua licença já vai ser ativada automaticamente. Pessoal, não tem por que você se manter o piratão aí hoje em dia, 2024. Eu já usei muito software pirateado no meu computador, muito mesmo, mas eu não recomendo a ninguém. Sempre que você puder comprar um software original, compre. Ainda mais se for para o seu trabalho, se você trabalha com algum software de edição, algum software específico, software de engenharia. Se for possível, compre. Por quê? Porque você vai estar usando o software sempre da melhor maneira possível. Inclusive, muitos ativadores, esses craqueadores aí, principalmente do Windows, quando o sistema sofre uma grande atualização, por exemplo, se for lançar o Windows 12 mesmo, como está prometendo para esse ano ainda, 2024, pode ser que o seu ativador deixe de funcionar. Você vai ter que baixar outro ativador de outro site, tá certo? Sem saber a procedência desse ativador. Então, é isso que eu digo, pessoal. Compre a licença R$60,00. Em relação ao desempenho, eu não posso mentir para vocês, não muda nada. O desempenho vai ser o mesmo. O que interfere no desempenho é o hardware, o seu sistema. Se você tem um sistema bom, um hardware bom, vai ser rápido o seu computador. Se você tem um hardware já antigo, com certeza o seu PC vai ser mais lento e não interfere em nada, não tem correlação com esses craqueadores. Tá certo? Mas, então, é isso. Explicação para vocês. Muitas pessoas perguntando se vai melhorar o desempenho ao ativar o sistema com a licença original. Isso não muda. Mas o que vai mudar é a segurança do seu computador, do seu sistema. Tá certo? Fortaleça o nosso trabalho. Inscreva-se no canal se você curtiu. E se quiser comprar licença do Windows ou do Office, o link está abaixo na descrição para vocês. Um forte abraço, fique com Deus e até mais.